Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre a circulação das ideias iluministas na América, a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi um movimento separatista do Brasil no final do século XVIII. Tinha inspiração nas ideias iluministas, na Revolução Francesa que estava em curso e na independência dos Estados Unidos. Até o século XVIII, o ouro extraído aqui no Brasil gerou muito lucro à coroa portuguesa por meio dos impostos, além das riquezas na região das Minas Gerais. Grande parte desse ouro extraído aqui no Brasil era pago a Portugal a título de impostos. Nós tínhamos o mínimo de toneladas de ouro a serem enviadas a Portugal. O ouro que ficava aqui no Brasil é facilmente encontrado como adorno das igrejas barrocas de Minas Gerais. Pessoal, o Rio de Janeiro era o único porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro, a fim de estabelecer um controle sobre o ouro que era enviado a Portugal. Cerca de 50% do ouro arrecadado, das toneladas e toneladas de ouro arrecadados, foi repassado para a Inglaterra para o pagamento das dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra e outros 30% a outros parceiros comerciais. E esse ciclo do ouro contribuiu para a interiorização do território brasileiro. A população passa a se deslocar, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, para regiões do interior do Brasil, como por exemplo Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde nós vamos ter a chapada diamantina. Então a importância do ciclo do ouro, não é? Qual o motivo da conjuração? O governo português exigia uma remessa mínima de toneladas de ouro para Portugal. A partir da segunda metade do século XVIII, com o declínio da produção aurífera, vai haver um endividamento desses mineradores, não é mesmo? E aí, inspirados nas ideias do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, eles começam então a arquitetar uma revolta para pôr fim ao controle metropolitano, proclamar uma república ali na região das Minas Gerais, criar uma universidade e separar-se de Portugal, não é? Nos principais nomes da conjuração, nós vamos ter aí alguns nomes da literatura nacional, como Tomás Antônio Gonzaga, mas o nome que se destaca, nós sabemos que é o de Tiradentes. Aqui nessa imagem, o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, na praça, onde, segundo a história, Tiradentes foi enforcado, não é mesmo? E o museu que remete a essa história dos Inconfidentes, não é? Aí o indivíduo que mais se destaca, Joaquim José da Silva Xavier, militar, tropeiro e garimpeiro, dentre as lideranças do movimento, é o único que não faz parte da elite e não estabelece em relações com a elite de Minas Gerais, ou relações tão intensas como os outros membros estabelecia. Por conta disso, nós sabemos que Tiradentes, dos conjurados, é o único que vai, de fato, ter a sua pena capital cumprida, que é o enforcamento, né? Os outros líderes do movimento, esse movimento que vai ser delatado por um dos seus conjurados, não é? Ele vai denunciar o movimento mesmo que antes aconteça, sofrem penas, né? Como exílio na África, confisco de bens, mas somente Tiradentes, que não fazia parte da elite colonial brasileira, da elite da exploração do ouro, é quem vai ser condenado e ter a sua pena executada, que é a forca e, posteriormente, seu corpo esquartejado e exposto em praça pública no caminho entre Ouro Preto e a cidade de Mariana. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre a circulação das ideias iluministas na América, a conjuração mineira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.